Oh Senhor, hoje estou aqui pra pedir mudar tudo o que há em mim Eu não quero mais viver assim, então me rendo a Ti, vem Senhor Jesus Meu coração para sem você, não consigo caminhar Preciso de você, sei que não mereço Quantas vezes te neguei, mas é hora de mudar É você que eu vou chamar, sempre que eu precisar Nunca, jamais vou procurar outro alguém É você que eu vou chamar, sempre que eu precisar Nunca, jamais vou procurar outro alguém Oh Senhor, hoje estou aqui pra pedir mudar tudo o que há em mim Oh Senhor, hoje estou aqui pra pedir mudar tudo o que há em mim É você que eu vou chamar, sempre que eu precisar Nunca, jamais vou procurar outro alguém É você que eu vou chamar, sempre que eu precisar Nunca, jamais vou procurar outro alguém É você que eu vou chamar, sempre que eu precisar Não, nunca, jamais vou procurar, nunca, jamais vou procurar outro alguém Só você Só você Só você Só você Só você É você Só você Não, nunca, jamais vou procurar outro alguém Obrigado.